Eu penso em cuidar do meu Grêmio. Pra mim, minha vida é o meu Grêmio. Pra mim, minha vida é o clube. Nesta semana, o Farsis recebe Romildo Bolzan Jr., presidente do Grêmio. No Grêmio, nós fizemos desde o começo uma opção de botar a casa em ordem, de reestruturar o clube. O Grêmio é imortal, nós vamos passar. O Grêmio ficará. Questionem quando tiverem que questionar. Mas deixar de ser gremista ou vacilar no teu sentimento tricolor, jamais. Terça, 8h30 da noite. Questionem quando tiverem que questionar.